Ô, Matu, pra fechar o nosso bloco de eleições, deixa eu falar sobre a situação lá em Fortaleza, porque... Cadê a pauta? Volta pra cá, Wilson, muito bem. Porque o candidato do PT, a prefeito de Fortaleza, o Evandro Leitão, foi alvo, sabe de quê? De ovadas, enquanto participava de um ato de campanha no bairro Vila Manuel, na capital cearense, na última terça-feira. Matu, solta por gentileza aí a recepção calorosa ao candidato do PT. É, Rodolfo, mais um episódio dentro de outros episódios da violência política nas eleições municipais, né? Enfim, eu já cubro a eleição municipal há... Vamos lá, vou entregar a minha idade aqui, vai há quase 20 anos, vai 2006 pra cá. Então, acho que foi na 2006 a primeira eleição geral, então o municipal bota 2008. Então, já vão aí várias campanhas municipais. Eu confesso que... E olha que eu já vi de tudo. Mas essa desse ano tá, olha, tá superando todos os limites. É, esse é mais anedótico do que a cadeirada, né? Porque a cadeirada realmente, assim, se pega numa parte na cabeça do Pablo Marçal. A gente já tá falando de outra coisa aqui, né? Então, assim, dificilmente você vai machucar alguém gravemente com um ovo. Mas é isso, é um clima bélico, né? E aí, a partir dessa perspectiva de tensão, não é legal, ainda que seja menos... Bem menos ofensivo do que dar com a cadeira em cima do adversário, né? E aí Legenda Adriana Zanotto